É sobre se sentir menos, vence, tipo o Vênus, vence pelo brilho, senso de um filho, sem pais ou sem pais, são os pais sem filhos, vem. Como vê, só família os pedaços, como o verão tem que desfazer esses laços, como abrir o meu primeiro mar, se no primeiro trago senti o gosto do fracasso. Chata na cama, batimu, batimu! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ó a baseada! Play! Play! Tais, mano! Ela quer no purple, no green! Carlinhos do arco, velho! Ela quer mais! Lapa do Vichy no Spike! Vichy quem mata minha mãe! Passa o dinheiro da Wai! A vida do Wai! Du, du, derra o fadigo do bike! Ele vem, du, du! Eu, du, du, du! Ele vem, du, du! Vai, vai, vai! Ei! 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 Seu senhor me salto das minhas de cês Seu senhor me salto da pele Foi prazo do túmulo Foda do pelo Não viesem dançando Na rua da frente bela Enquanto os amigos Tão fumando tudo certo Se ela tá na base Vai ter que sentar o pleco Se o moleque é bandido Chega mais aqui Me faz aqui pra te ver Se for o príncipe E a parte de ninguém Se eu não tô aqui Vai com o príncipe 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 Vem Bob! Vem Bob! Vem Bob! Tango! Vem Bob! Vem Bob! Vem Bob! Segura, segura! Segura, segura! Vai pra trás! Vem Bob! Vem Bob! Vem Bob! Vem Bob! Vem Bob! No mundo só Deus! propera pérdida! Vem Bob! Vem Bob! Vem Bob! Volt! Ho, 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 ho.